Mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É o que o governo espera com a modernização da lei de informática. Com ela, empresas que fabricam componentes eletrônicos recebem redução no Imposto Sob Produtos Industrializados, o IPI, para investir em inovação. O planejamento das empresas daqui para frente poderá ser feito com muito mais racionalidade. Os investimentos em pesquisa aumentarão no nosso país e com isso nós vamos ganhar mais qualidade naqueles que são nossos produtos, poderemos exportar mais, poderemos efetivamente criar mais empregos e estaremos deixando para trás um passado de muitos problemas. A medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer vai ajudar as empresas inadimplentes a regularizar sua situação sem perder a chance de investir. Num setor que demanda tecnologia como o eletroeletrônico, isso é muito importante, tanto para o setor como para o Brasil. País que quer se desenvolver tem que aplicar em P&D. O presidente Temer está conseguindo efetivamente tirar o atraso de muita coisa, colocando em dia muita coisa e criando condições para a gente diminuir o passivo que a gente tem junto ao governo. É a tal da insegurança jurídica, a necessidade de fazer uma atualização de uma série de leis, de regulamentos, para que a gente consiga efetivamente tornar o Brasil muito mais ágil. Outra mudança tem a ver com a agilidade na prestação de contas. Este empresário investiu quase meio bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos no Brasil. Ele é diretor de uma fábrica de celulares com 5 mil funcionários no país e comemora a nova lei. Com a medida provisória, hoje você vai apresentar um relatório já auditado para uma auditoria externa, que é credenciada pelo governo, e ele estaria praticamente aprovado. Então você não vai ter mais essa espera de 10 anos para você ter os seus relatórios aprovados, que isso causava uma grande incerteza no mercado. A medida provisória que moderniza a lei de informática também vai permitir que as empresas investam no desenvolvimento de startups, empresas que estão nascendo e que têm a tecnologia como base. As mudanças também devem diminuir a burocracia e simplificar a legislação, além de trazer mais segurança jurídica para o setor. Nós também modernizamos aquilo que nós chamamos da lei de informática e da Zona Franca de Manaus. Não podemos esquecer aqui que essa medida provisória também vai modernizar todo o sistema de P&D na SUFRAMA. A indústria de elétricos e eletrônicos deve encerrar 2017 com crescimento de 5% no faturamento e na produção depois de 3 anos de queda. Durante o ano, o setor recuperou 4.400 empregos perdidos na crise econômica e hoje gera 237 mil empregos diretos. Assinamos uma medida provisória incentivadora do setor. Todos foram unânimes nas suas falas de dizer que este pleito é um pleito que facilita naturalmente a atividade do setor eletroeletrônico que estava paralisado há mais de 10 anos. E eu registrei que nós temos tido a oportunidade nesses 18 meses de governo de tirar, digamos assim, das gavetas vários projetos que foram discutidos e pensados há muito tempo atrás e jamais foram levados adiante. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.